Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, coletânea de preces espíritas Nas aflições da vida, prefácio Podemos pedir a Deus favores terrenos e Ele, nulos, pode conceder quando tem um fim útil e sério Mas como a utilidade das coisas sempre a julgamos do ponto de vista e como as nossas vistas se circunscrevem ao presente nem sempre vemos o lado mau do que desejamos E isso é a parte mais perigosa, principalmente quando as pessoas estão lá para os 15 aos 25 anos tanto o homem quanto a mulher, cada um com seus pontos de vista diferentes na cada fase da idade E aí, vem aquelas inspirações, aquelas intuições, aqueles impulsos de agir dessa ou daquela forma de negligenciar as questões de segurança nessas ou aquelas atitudes e o mundo atual oferece um recheio de situações perigosas É nesse momento que precisamos muito das nossas orações precisamos muito de orarmos pelos nossos filhos precisamos muito de estarmos vigilantes e às vezes a gente despreza a oração às vezes a gente despreza o poder da oração o sentimento da oração e faz necessário cada vez mais que pedamos a cultivar, a cultuar esse sentimento guardando no coração a pureza necessária para as boas vibrações nos atingirem e principalmente as boas intuições E como ele mostra aqui bem no texto muitas das vezes nós não enxergamos o lado mau daquilo que desejamos e a gente lembra os jovens porque muitas das vezes impulsivos tomam decisões precipitadas e perigosas mas na maioria das vezes todos nós precisamos estar atentos para poder ajudá-los, para poder ampará-los dentro das nossas possibilidades Deus que vê muito melhor do que nós e que só o nosso bem quer pode recusar o que pecamos como um pai nega o filho o que lhe seja prejudicial então se alguma coisa tem no nosso desejo que vai transgredir algum item da lei divina é melhor que não seja que não aconteça então nós precisamos estar bem atentos para que as coisas se encaminhem a nossa vida de uma forma mais segura de uma forma mais compatível precisamos pois olhar para a nossa caminhada e observar nossas ações nosso dia a dia para podermos tomar a decisão mais acertada para podermos tomar a decisão mais compatível com as nossas necessidades se não nos é concedido o que pedimos não devemos por isso entregar-nos ao desânimo devemos pensar ao contrário que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou como expiação e que a nossa recompensa será proporcionada à resignação com que a houvermos suportado portanto aquilo que nós pedimos muitas das vezes é prudentemente nos negado prudentemente deixa para depois ainda não é hora não temos a necessidade de fazer isso agora por isso nós temos que ficar atento para não cairmos no desânimo e tomarmos as atitudes as atitudes por conseguinte tranquilas seguras e constantes sempre nos observando sempre fazendo com que tenhamos condições de agir e interagir de uma forma melhor tudo na nossa vida tudo na nossa vida tudo nos nossos momentos de caminhada exige de nós as devidas ações as devidas atitudes que venham falar mais alto ao nosso coração portanto observemos-nos portanto procuremos tomar as atitudes mais compatíveis com as realidades superiores da vida em cada momento da nossa caminhada estaremos trilhando por caminhos por oportunidades que se farão sempre importantes para o nosso crescimento espiritual e portanto se algumas coisas não saem do jeito que a gente quer façamos o seguinte façamos a reflexão o que nós estamos aprendendo com isso o que a vida está nos ensinando com essa atitude nossa é com esse ponto de vista que devemos encarar as situações adversas e logicamente procuramos também aprender com as situações que vêm para nos beneficiar que vêm para nos impulsionar e logicamente quanto eu estou lhe dizendo seremos sempre recompensados com a resignação com que houvermos suportado as negativas e com a sabedoria que soubermos agir perante as situações positivas então resignação quando as coisas dão errada e momento de reflexão compatível com a nossa necessidade de aprender com a nossa necessidade de ver o que está dando errado porque eu estou passando por isso e a outra é procurarmos então agir com sabedoria se alcançamos se conseguimos por exemplo você quer comprar um carro seu primeiro carro jovem impossível você está demorando a conseguir toda hora vem um empecilho que te impede de adquirir o carro mas você tem que procurar entender que você está passando por um processo de amadurecimento e se você adquirir o carro você tem que ter a prudência de não sair por aí transgredindo as regras que exigem-se para se dirigir assim é tudo na nossa vida agir com prudência prece Deus onipotente que vez as nossas misérias digna-te de escutar benevolente a súplica que neste momento te dirijo se é desarrasado o meu pedido perdoa-me se é justo e conveniente segundo as tuas vistas que os bons espíritos executores da tua vontade venham ao meu auxílio para que ele seja satisfeito como quer que seja meu Deus faça-se a tua vontade se os meus desejos não forem entendidos é que está nos teus desígnios experimentar-me eu me submeto sem me queixar faze por isso nenhum desânimo me assalte e que nem a minha fé nem a minha resignação sofram qualquer abalo ó Senhor como é justo e sábio os teus desígnios como é justo e sábio os caminhos que nos conduzem ao paraíso da consciência tranquila por isso Senhor nós os suplicamos lançai sobre nós o teu olhar lançai Senhor sobre nós a tua luz misericordiosa e que possamos olharmos-nos cada vez mais como teus filhos bem amados e por isso tu nos ofereces o necessário o mais importante para evoluirmos espiritualmente abençoa-nos Senhor ilumine-nos para que tenhamos sabedoria para buscarmos alcançar o necessário no nosso processo evolutivo abençoa-nos fortaleça-nos ilumine-nos Senhor abençoa-nos abençoa-nos o